545 Os teus pecados Mas ressurgiu E vivo o pão O Pai está Porque Ele vive Posso ver o amanhã Porque Ele vive Eu vou louvar Mas eu vencer Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Me liberta E quando Enfim Chega a hora Em que a morte Enfim Enfim Farei Sem Amanhã Amanhã Porque Ele vive Tem 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 Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está, porque Ele vive, não posso crer o amanhã. Porque Ele vive, não posso crer o amanhã, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive, não posso crer o amanhã, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Os outros trabalham nos protegendo, porque perante uma brigada nós estamos em defesa, nós estamos dormindo. E quando acordamos é um privilégio que o Senhor nos protegeu, que nós é uma brigada. Muito obrigado.